Boa noite, amigos do portal, essa é a nossa hora da Ave Maria Espiritualista. Saudações fraternais. Assim como o cego de Jericó, todos nós carregamos a necessidade de enxergar além do que nossos olhos físicos podem ver. Nos momentos de indecisão e desafio, lembre-se de pedir pela visão espiritual, para compreender a verdadeira essência da vida e encontrar a coragem para seguir o caminho da evolução. Que possamos aprender a pedir a Deus não apenas por bênçãos materiais, mas pelo dom de ver com amor e justiça. Que estejamos dispostos a ver a luz do conhecimento e a buscar a realização elevada que nos é devida. Que o Senhor nos conceda a graça de enxergar todas as situações, pessoas e coisas com clareza e amor, e assim possuir o necessário para nossa alegria imortal. Deixe seu nome e pedido nos comentários e clique no botão inscrever-se para receber nossos conteúdos. Semeie esse vídeo em algum lugar, aonde você quiser e o seu coração pedir. Pega o seu copo e sua garrafa com água. Com fé, com Deus, Jesus e Maria, vamos rezar. Senhor, assim como o cego de Jericó, peço a Ti a bênção de ver, que eu possa enxergar além das aparências, compreender a verdadeira essência das coisas e das pessoas e perceber o amor e a justiça que permeiam todas as situações. Dá-me a coragem para marchar adiante na estrada da vida, com fé e determinação, para alcançar a realização elevada que me compete. Amém. Ave Maria, Senhora do Amor, que ampara e redime, ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor é sempre convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade. Rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja, para sempre, ó Divina Soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do Amor, que ampara e redime, ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime. Virgem Maria, Mãe do Senhor, escolhida do Pai, que aceitaste livremente transformar o mundo com o seu sim. Sei da tua grandeza diante de Deus e sei também o quanto é poderosa a tua intercessão. Eu te saúdo, Maria. Eu te exalto porque, como escolhida, não deixaste de ser Maria. Dá-me tua humildade. Mãe da paz, enche meu coração com a tua paz, com o teu amor. Amor de Mãe, mas ainda, amor da Mãe de Deus, que nos ama, nos protege e nos ampara sempre. Tão fiel, tão amiga. Mãe, Nossa Mãe, Senhora do Amor, Mãe dos mil nomes, nós somos teus filhos e contigo desejamos trilhar o caminho de Jesus. Abençoe-nos e nos proteja hoje e sempre. Ó querida e amada Mãe. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Amém.